E no painel conversas de impacto e inovações, eu estou aqui com o cientista político Alberto Carlos Almeida. Ele é autor do livro A Cabeça do Eleitor e tantos outros. Professor, até vou colocar aqui na sua mão para dar uma mostrada para a gente, porque são obras que instruem tanto os gestores quanto o público e todo o voto brasileiro. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre essa obra que fez parte do painel, que é A Cabeça do Eleitor. Explica um pouquinho para a gente sobre o que foi falado e também a diferença do marketing e do marketing político. Olha, o meu trabalho é muito, quer dizer, eu mostrei um pouco do trabalho. Então, é ajudar os políticos a fazer uma leitura do eleitor, porque o que manda na política, na democracia é o eleitor, não tem jeito. Quem manda na democracia é o voto. Agora, o político é bom, eu sempre digo, o político é um marqueteiro, senão ele não seria político. Mas, muitas vezes, ele precisa de um olhar de fora, precisa de um olhar mais técnico. Então, o que eu busquei trazer aqui foi esse olhar de fora, esse olhar mais técnico. Com dados do eleitor, coisas às vezes que ele não tem uma noção exata do que está acontecendo, as pesquisas ajudam. E uma boa leitura, tem que ser uma pesquisa bem feita. Então, eu mostrei para os participantes do Congresso várias pesquisas, centenas. Quer dizer, eu peguei algumas, mas uma experiência grande que eu e minha equipe temos nessa área. Perfeito. Professor, eu estava falando bastante sobre a questão das mídias digitais e como elas auxiliam hoje esse trabalho, tanto do político quanto também do eleitor, que vai estar cuidando do trabalho do político. Fala um pouquinho para a gente sobre como ele é feito, o que é avaliado para um bom político, vamos dizer, se destacando nas redes sociais e o que o eleitor deve ficar de olho. Olha, a rede social criou algo novo. Antes o político tinha que ter acesso a uma televisão que era de alguém, não era dele político. Agora ele tem sua própria televisão. O YouTube é a própria televisão do político. Agora ele tem seu próprio jornal. O Facebook é o próprio jornal do político, é o Twitter. Só que os jornais e as televisões já estabelecidas já têm público deles. Então, o político tem que construir o público de sua televisão, de seu jornal. E para construir, vamos imaginar alguém que queira entrar na política até, para construir ele tem que falar de temas públicos que digam respeito à atividade pública. Não adianta falar, eu dei o exemplo ali, não adianta ser um chefe de cozinha, falar de culinária. Um ou outro vai conseguir ser eleito nisso, mas não é a regra. Não é o foco. É, o foco, o eleitor está preocupado com o seguinte, esse sujeito, essa pessoa, essa mulher, etc. Ela está falando coisas que dizem respeito à minha vida e que o governo precisa atuar. Quando você fala... Empatia. É, e tem coisas públicas, são coisas que o governo vai ter que fazer. A coisa privada que faz são as empresas, são os indivíduos, mas a coisa pública, não. Tem coisas que só o governo pode resolver. Então, você tem que construir o público em cima de um discurso como esse. Leva tempo, leva tempo. Eu disse, olha, tem estratégias para fazer isso com menos dinheiro, com mais dinheiro. E tem muita gente fazendo. Então, a política ficou mais competitiva, isso é um fato. E mais robusta, né? Exatamente. E podendo haver mais comunicação do representante com o representado. Isso é importante. Além disso, eu creio também que essa forma de comunicação traga transparência, né, professor? Ah, não tem a menor dúvida. Hoje a transparência é generalizada. Porque, inclusive, nossos celulares, né? Ninguém mais, o político está sendo fiscalizado o tempo inteiro. Se ele fizer uma bobagem na rua, ele é fotografado, filmado. Ele tem que andar na linha mesmo. Sim. Professor, tirando aqui essa obra que foi citada no painel, vamos falar sobre esses dois livros que são bem legais, que é A Cabeça do Brasileiro e aqui O Voto do Brasileiro. Está chegando as eleições. Eu acho que todo brasileiro, né? Todo ser humano, mas todo brasileiro no nosso país, ele deve se importar com a questão do voto. O voto não é apenas apertar ali a tecla da UNA, não é apenas um ato. É uma consciência. Tem que ter uma consciência, tem que ser uma coisa pensada, né, professor? Ah, não tem a menor dúvida. E eu acho que a democracia é um aprendizado. Isso que você falou, na medida em que vão ocorrendo as eleições, o eleitor vai aprendendo a escolher melhor, selecionar seus candidatos. Vai havendo renovação na política. Então, eu acho que isso está acontecendo. Eu sou otimista com relação a isso. Muito obrigada pela entrevista, professor. Que bom que o senhor está aqui no Congresso elucidando essas dúvidas. E um prazer estar entrevistando o senhor. Igualmente, Priscila. Fique com a gente. Hoje é só o segundo dia do Congresso e ainda tem muito mais para você. Então, eu acho que o senhor está aqui no Congresso e ainda tem muito mais para você.